Nós somos voluntários, trabalhamos nas nossas horas de folga e nos doamos de corpo e alma para o servir. E nós fazemos, às vezes, das campanhas para a cesta básica, nós doamos mensalmente 200 litros de leite para a escola Luiz Escrosp, quando nós fazemos participação nas campanhas da saúde, de feira da saúde, quando nós fazemos campanhas do novembro azul e o outubro rosa, nós fazemos isso de forma voluntária e o fazemos com muito amor e carinho. Festa Julina, nesses dois anos de pandemia, fez muita falta essa festa para nós. Por quê? Porque nesse tempo que nós trabalhamos, nessas quatro semanas, nós arrecadamos a nossa arrecadação praticamente para o ano, quase o ano inteiro. Ela é fundamental, porque além de ser a maior fonte de arrecadação que nós temos, nos permite que com essa arrecadação nos dê suporte suficiente para mantermos todas essas ações vivas. Na Barraca do Laios, com certeza, os nossos lanches são maravilhosos. Começando pelo lanche de Pernil, que é nosso carro-chefe, temos lanche de Mignon, lanche de frango, de calabresa, temos pratos também, o apaeja caipira, temos creme de ervilha, caldinho de feijão, que é muito bom, com certeza é muito bom, e outras coisinhas mais. Convido toda a população de Votorantim, da região e até do estado, que venham conhecer a nossa festa, porque vale a pena. Porque além dos quitutes, temos os sons, que estão maravilhosos, né? Então, a população que vem aqui não vai se arrepender jamais e está ajudando as entidades.